Olá, seja muito bem-vindos ao canal e o mantra que vamos fazer é o mantra do Lord Hanuman, o deus hindu das causas impossíveis e eu te falo com toda propriedade que este mantra vai mudar a sua vida igual mudou a minha, só com a vibração deste mantra realizei 3 desejos meus praticamente quase impossíveis de acontecer e Lord Hanuman me concedeu essa graça, antes de começar o mantra quero te dizer que você vai realizar tudo o que você mais deseja e não vai demorar, você é um ser especial para Lord Hanuman, com toda certeza do mundo você vai realizar todos os seus sonhos, pode confiar, dicas, dicas para fazer o mantra, você pode anotar o seu desejo em um papel e toda vez que você for fazer o mantra, deixe o papel próximo a você e de inicial faça esse mantra pelo menos 3 vezes no dia, vamos começar feche os seus olhos e sinta a energia em todo o seu corpo, sinta uma energia positiva que está tomando conta de toda sua vibração, você agora é um ser iluminado, você agora tem o poder de cocriar o que você mais deseja, seus desejos vão ser ouvidos por Lord Hanuman, agora mesmo e que você mais deseja, seus desejos vão ser ouvidos por Deus, você agora tem o poder de cocriar todo mundo 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 Amém. 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 Amém.